A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasce e move a luz do dia Revelando a vossa glória Seja tarde luminosa Uma vida permanente E da santa morte o prêmio Nos dê glória eternamente Escutai-nos, ó Pai Santo Pelo Cristo nosso irmão Que convosco e o Espírito Vive em plena comunhão A plenitude da lei É o amor Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei Permaneço o dia inteiro A meditá-la Vossa lei me faz mais sábio Que os rivais Porque ela me acompanha Eternamente Fiquei mais sábio Do que todos os meus mestres Porque medito sem cessar Vossa aliança Sou mais prudente Sou mais prudente Que os próprios anciãos Porque cumpro, ó Senhor Vossos preceitos De todo o mau caminho Afasto os passos Para que eu siga Fielmente as vossas ordens De vossos julgamentos Não me afasto Porque vós mesmo Me ensinasteis Vossas leis Como é doce Ao paladar Vossa palavra Muito mais doce Do que o mel Na minha boca De vossa lei Eu recebi Inteligência Por isso odeio Os caminhos Da mentira Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém A plenitude Da lei É o amor Amém Recordai-vos Neste povo Que outrora De que estes Ó Senhor Por que razão Nos ejeitastes Para sempre E vos irais Contra as ovelhas Do rebanho Que guiais Recordai-vos Deste povo Que outrora Adquiristes Dessa tribo Que remistes Para ser A vossa herança E do monte De Sião Que escolhestes Por morada Dirigi-vos Até lá Para ver Quanta ruína No santuário O inimigo Destruiu Todas as coisas E rugindo Como feras No local Das grandes festas Lá puseram Lá puseram Suas bandeiras Vossos Ímpios Inimigos Pareciam Neiadores Derrubando Uma floresta Ao quebrarem Suas portas Com martelos E com malhos E com malhos Ó Senhor Puseram fogo Mesmo Em vosso Santuário Rebaixaram Rebaixaram Profanaram O lugar Onde Habitais Entre si Entre si Diziam Eles Destruamos De uma vez E os templos Desta terra Incendiaram Totalmente Já não Vemos Mais prodígios Já não Temos Mais Profetas Ninguém Sabe Entre nós Até quando Isto Será Até quando O Senhor Deus Vai blasfemar O inimigo Porventura Outrajará Eternamente O vosso Nome Por que motivo Retirais A vossa mão Que nos Ajuda Por que Retendes Escondido O vosso Braço Poderoso No entanto Fostes Vós O nosso Rei Desde o Princípio E só Vós Realizais A salvação Por toda A terra Recordai-vos Neste Povo Que Outora De Quir Estes Amém Levantai-vos Senhor Deus E defendei a vossa causa Com vossa força poderosa Dividistes vastos mares E quebrastes as cabeças dos dragões nos oceanos Fostes vós que ao Leviatã esmagastes as cabeças E os jogastes como pasto para os monstros do oceano Vós fizestes em romper fontes de águas e torrentes E fizestes que secassem grandes rios caudalosos Só a vós pertence o dia Só a vós pertence a noite Vós criastes sol e lua e os fixastes lá no céu Vós Vós marcastes para a terra o lugar de seus limites Vós formastes o verão Vós criastes o inverno Não entregueis ao gavião a vossa ave indefesa Não esqueçais até o fim A humilhação dos vossos pobres Recordai vossa aliança A medida transbordou Porque nos antros desta terra só existe violência Que não se escondam envergonhados O Deus humilde e o pequeno Mas glorifique em vosso nome o infeliz e o indigente Levantai-vos Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a nossa causa Recordai-vos do insensato que blasfema o dia todo Escutai o vozerio dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente dos rebeldes contra vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Levantai-vos, Senhor Deus, e defendei a vossa causa Não faças violência ao fraco por ser fraco Nem oprimas o pobre no tribunal Porque o Senhor julgará a causa deles E tirará a vida aos que os oprimiam O Senhor libertará o indigente E a vida dos humildes salvará Senhor Deus, que enviastes vosso anjo Para mostrar ao centurião Cornélio o caminho da vida Concedei-nos trabalhar com alegria para a salvação da humanidade Afim de que, unidos todos na vossa igreja Possamos chegar até vós Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus